É uma grande covardia despertar o amor de alguém sem ter a intenção de amá-lo de volta. Boa noite, vamos abrir as portas do nosso sanatório para conhecer as águas aparentemente calmas do lago Big Moose. Gracie Brown, filha de um fazendeiro do Vale Outsalek, no estado de Nova York, ela se cansou de viver na fazenda e com 19 anos mudou-se para Cortland, no mesmo estado, e logo que chegou conseguiu um emprego na fábrica da Gillette. Poucos dias depois, Gracie conheceu Chester Gillette, o sobrinho do dono da fábrica, e bastaram poucos dias de conversa para que começasse um relacionamento. Na cidade, Chester era conhecida por ser um bom partido, já que pertencia a uma família rica e influente, e também por ser muito bonito. Mas o que Gracie não sabia, é que na verdade ele era um playboyzinho irresponsável e mulherengo. Ele a convenceu facilmente que seria melhor que namorasse em segredo, já que ela era uma simples trabalhadora da fábrica, e segundo ele, sua família não iria permitir o relacionamento. Mas a verdade era que ele estava saindo com várias outras moças além dela, moças da sociedade. E algum tempo depois aconteceu, Gracie descobriu que estava grávida. Ele, claro, não gostou nada da notícia, e conseguiu convencê-la a voltar para a fazenda de sua família, prometendo que usaria esse tempo e que estivessem separados para convencer seus pais de que precisava se casar com ela. E assim ela fez. Passaram então a se relacionar por cartas, e em todas elas, Gracie cobrava a resposta e cobrava o casamento, já que logo a barriga ia crescer e seus pais iriam notar. Mas ela acabou descobrindo que o tempo que Chester havia pedido para pensar, estava sendo usado para encontrar outras mulheres. E então voltou imediatamente a Cortland, decidida a obrigar o playboy a se casar. Ele então sugeriu que fizessem juntos uma viagem, para que pudessem conversar melhor sobre o assunto. E Gracie mais uma vez caiu na conversa dele, e eles foram até as montanhas. Já era quase noite, quando Chester foi até Robert Morrison, e alugou com ele um pequeno barco. A certa altura, já no lago, Chester acabou confessando a Gracie que não tinha a intenção de se casar, e que deveriam terminar o relacionamento. E se iniciou uma discussão. Mas ele já tinha tudo planejado, havia levado a bordo toda a sua bagagem, e nela estava sua raquete de tênis. No meio da briga, Chester empurrou Gracie na água, e ela já havia dito a ele várias vezes nas cartas que não sabia nadar. A garota passou um bom tempo afundando, voltando, pedindo socorro, enquanto ele apenas assistia. Desesperada, ela conseguiu se agarrar no barco, que acabou virando. Chester havia pego a raquete na mala minutos antes, e estava com ela nas mãos quando caiu. E enquanto a moça tentava se agarrar nele, pedindo ajuda, ele deu vários golpes de raquete em sua cabeça, e ela acabou não resistindo. Na manhã seguinte, Robert Morrison percebeu que o casal não havia voltado, e então chamou mais alguns homens para ajudar numa busca no lago. Após algum tempo, eles encontraram o barco de Morrison vazio, e um pouco mais à frente, viram o corpo de uma jovem boiando. Dois dias depois, Chester foi encontrado em um hotel na cidade vizinha e foi preso. Ao ser interrogado, disse que não tinha nem ideia de quem era a Grace, mas ele não conseguiu convencer os investigadores. O resultado da necrópsia chegou, e acusou que Grace estava grávida de quatro meses, e tinha muitos hematomas na cabeça. E aí Chester não teve saída, e acabou inventando uma história, que eles estavam no lago para que terminassem o relacionamento. E ela então teria ficado histérica, e pulou na água para se matar, e que o barco teria virado porque ele se levantou para tentar salvá-la. Novamente, a polícia não acreditou nele, e ele acabou indo a julgamento. As cartas que o casal trocou, apareceram, e foram reveladas, confirmando que o crime tinha sido premeditado. Chester foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau, e condenado à cadeira elétrica, em 30 de março de 1908. E antes de morrer, ele acabou confessando a um padre, que de fato matou Grace. Desde então, a serenidade do lago Big Moose passou a ser perturbada por estranhos fenômenos. Turistas que alugaram um barco avistaram alguém se afogando, e imediatamente remaram até lá para socorrer. Eles contaram ver uma agitação na água e uma mão que emergia e afundava. Outros relatos contam que essa estranha movimentação na água acontece com frequência, mas algumas vezes são acompanhadas por gritos de socorro vindos do lago, e também, várias vezes, já ouviram o choro de um bebê. Alguns chegaram até mesmo a ver um barco de onde alguém cai, mas a imagem logo se dissipa. Lanternas e faróis dos carros se apagam próximo ao lago, e já foi relatado que as baterias, às vezes, também chegam a descarregar por completo. E um vulto de vestido caminha pelas margens e desaparece, entrando nas águas. Não somente as águas são assombradas pelo fantasma de Grace e de seu bebê, mas também as casas de turistas nas proximidades. Uma funcionária de uma pequena pousada subiu as escadas para apagar a luz, e contou ter sentido um frio repentino, e já no escuro, conseguiu identificar, pela claridade da janela, alguém em pé a seu lado. Ela contou que a presença era tão poderosa, que ela simplesmente não conseguia se mover. Ficou totalmente paralisada por mais de três minutos. Na mesma pousada, três de seus colegas também tiveram uma experiência com Grace. Eles passavam por um corredor quando a viram parada, em frente a eles. A aparição ficou ali por alguns minutos e depois sumiu. Três meses mais tarde, a funcionária Linda Lee Macken caminhava em direção ao lago, carregando uma lanterna, e percebeu que a luz ia enfraquecendo gradativamente, até que se apagou por completo. Na escuridão total, ela teve receio em fazer o caminho de volta, já que certos pontos são rochosos e muito perigosos. E ao se virar para voltar, deu de cara com um fantasma. Além do susto enorme, Linda contou ter sido invadida por uma terrível sensação de tristeza, que a deixou até tonta. Mas antes mesmo de recuperar suas forças, ela voltou correndo, mesmo na escuridão. Por algum motivo, o fantasma de Grace não suporta a luz, e por isso apaga a luz das casas e também no hotel. Por mais de uma vez, o choro do bebê foi ouvido pelos corredores e já mandou de volta para casa muitos dos turistas nas cabanas. A paz de Grace dificilmente poderá ser recuperada, já que em vida, ela perdeu tudo. Perdeu seu amor, sua dignidade, sua juventude. E pior que tudo, seu filho, que nem teve chance de nascer. Semana que vem eu volto, com mais um lugar perdido no mundo, mais um lugar onde os fantasmas são os donos. Doutora Play, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.